A nota placa é o trend, de Lacoste e Kenny, no arvalho que tem, mas riqueza é o que as notas não... Visão, fechou. Mão pra cima, mão pra cima, é um assalto. É um assalto. Botei a mão pra cima. A nota placa é isso. É um assalto... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?